Olá, tudo bem? Estamos falando aqui sobre dicas de como ter sucesso nos estudos. Hoje eu quero falar com você sobre traçar um objetivo, traçar uma meta. Olha, por óbvio, estudar é um prazer, é uma coisa maravilhosa, a gente aprende muita coisa. Porém, até que você chegue a essa pacificação com o ato de estudar, você precisa de traçar objetivos. Também não dá para você sair estudando qualquer coisa. Você não tem tempo de vida e nem condição da sua massa cinzenta de absorver todo o conhecimento do mundo. Por isso, trace objetivos. Se uma pessoa quer percorrer uma maratona de cem quilômetros, acho que nem existe um triátil, que é bicicleta, que é natação, que é corrida, por exemplo. Ela vai treinando cada elemento do seu triátil até que ela alcance um nível de excelência em cada momento. E depois ela faz aquela maratona. Você também deve fazer isso. Quando você for ler alguma coisa, você deve perguntar, qual é o objetivo da minha leitura? É importante que você sempre ligue o seu ato de estudar com um objetivo, seja ele qual for. Ah, eu quero estudar esse assunto porque a menina que eu estou paquerando, ela é fera nele e eu tenho que ficar fera para impressioná-la. É um objetivo. Eu quero estudar esse assunto porque lá no meu grupo de trabalho, as pessoas falam muito sobre esse assunto e eu não quero ficar perdido na conversa. É também um objetivo. Eu quero estudar esse assunto porque esse assunto vai cair na minha prova ou vai cair no meu concurso e eu preciso de passar no concurso para ter uma estabilidade de trabalho e para ter uma estabilidade financeira. É um objetivo. Então você precisa de ligar o seu hábito de estudar ou o costume de estudar que você está construindo com um objetivo. Ainda que nesse momento da sua vida você não tenha um objetivo pragmático. Ah, Cláudio, eu não estou caçando concurso não. Aí, caçando, né? Procurando concurso não. Então eu não vou estudar. Não. Você não sabe o dia de amanhã. É sempre importante você desenvolver o hábito de estudar. Ainda que neste exato momento você não esteja estudando para uma prova específica, procure outras motivações para que você desenvolva o hábito de estudo para que daqui a pouco, quando você precisar de adquirir conhecimento, seja para um concurso, seja para uma demanda nova no seu trabalho, seja para um processo seletivo para promoção, você possa fazer isso de forma tranquila. E você possa fazer isso de forma automática, autônoma. Ok? Aquele abraço. Fica com Deus. Em Té.